O anime de One Piece será realmente cancelado? Ainda serão lançados novos episódios ou o anime vai parar de vez? Isso tudo que tá acontecendo é um pouco triste, mas calma que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Nesse mês de dezembro, foi anunciada a triste notícia que o anime de One Piece vai realmente parar. E não só o One Piece, praticamente todos os animes do mundo não terão mais novos episódios. Inclusive, se você acompanha o Jujutsu Kaisen, que junto de One Piece é um dos animes mais populares da atualidade, ele também vai parar. Eu tô vendo muita gente confusa sobre tudo que tá realmente acontecendo. Eu até entendo o porquê disso, até porque muita gente de fato não tá entendendo o que tá rolando. Só quem acompanha os animes há muito tempo entendeu o porquê de tudo isso. Então depois que eu vi toda essa parada, eu decidi fazer esse vídeo pra poder ajudar quem tá perdido nessa história toda. Se você é um desses que não tá entendendo nada do que está acontecendo, fica tranquilo, pois aqui nesse vídeo eu vou te clarecer tudo de forma bem detalhada pra não ficar nenhuma ponta solta. Pois afinal, por que One Piece e os outros animes vão parar? Eles irão retornar em alguma data? Assista esse vídeo até o final que eu te garanto que você vai entender tudo. Mas antes, se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal Geek do YouTube. Já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ei, calma aí que é rapidão. Tá ligado que a Geek Style é a loja parceira do canal, né? Lá você encontra diversas camisas, bonés, canecas e o meu preferido de todos, os moletons. E o mais legal disso tudo é que a Geek Style possui estampas de vários animes como Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece e muitos outros. E lembrando, tendo um modelo masculino e também feminino, dá uma conferida no site da loja pois os preços estão ótimos. O link do site está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corre e aproveita bastante. E bem, como todos vocês já sabem, atualmente One Piece é o anime mais popular do mundo todo. Superando todos os animes que você puder imaginar. E justamente por ser tão grande, toda semana, durante o ano inteiro, é postado um episódio novo do anime. Apenas os animes mais populares conseguem ter esse direito de ter um episódio novo toda semana. Os que são menores, no máximo, conseguem se tornar animes de temporada, possuindo novos episódios. Apenas durante alguns meses, Jujutsu Kaisen é um desses animes. Porém, mesmo possuindo cronogramas diferentes, infelizmente, tanto os animes de temporada como Jujutsu Kaisen, quanto os animes que nunca param como One Piece entrarão em hiato agora em dezembro. Isso por acaso significa que esses animes estão sendo cancelados? Não. Isso é uma das confusões que estão acontecendo. Calma que eu vou explicar. Todo final de ano, os animes entram em hiato. Isso é algo que sempre acontece. Para quem ainda não sabe, hiato é quando ocorre uma pausa no lançamento de determinada coisa. Nesse cenário, como os animes estão entrando em hiato, isso significa que acontecerá uma pausa no lançamento de novos episódios. Ou seja, não terão novo lançamento do anime original. Mas calma, esse hiato só vai valer para os episódios semanais atuais de One Piece e dos outros animes. Ou seja, lançamento de novos episódios em plataformas como a Netflix vão acontecer normalmente. Inclusive, a mesma prometeu que iria lançar novos episódios de One Piece no dia 31 de dezembro. E esse lançamento vai ocorrer normalmente. Ele não foi cancelado. Mas se você é uma das pessoas nesse vídeo que acompanha semanalmente o lançamento dos novos episódios de animes, fique atento, pois esse hiato vai acontecer na última semana de dezembro. Animes como One Piece, Jujutsu Kaisen, Spy Family, Doctor Stone, etc. não terão novos episódios nessa última semana do ano. E para quem estava em dúvida ou desesperado, não se preocupe. Pois a grande maioria dos animes já estarão retornando em janeiro. One Piece, por exemplo, irá retornar no dia 6 de janeiro, com o novo arco chegando no anime, o arco de Egghead. Porém, já deixe avisado que muitos animes não irão retornar no início de janeiro. Se você quer saber se o anime que você acompanha vai retornar ou não, eu recomendo que você vá no Google e pesquise o cronograma de lançamento de novos episódios do anime que você quer saber. Mas em resumo, é isso. Acredito que eu consegui explicar tudo de forma fácil aqui para vocês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Ou me manda mensagem no Insta, porque lá eu te respondo na hora. E agora eu quero saber de você o que ajuda essa notícia. Ficou triste porque o seu anime preferido vai entrar em ato? Ou tá feliz porque o One Piece vai receber o novo arco? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para a gente ver esse vídeo já ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que é que você está esperando, já se inscreve. E ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. E no mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, fuié. E no mais é isso, muito obrigado.